E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, ontem vocês viram, não teve vídeo Porque nós estávamos o dia todo no estúdio, treinando, ensaiando, pra CRL Latam Vai voltar, rapaziada, hoje, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, nós também estamos lá Então eu gravei na noite anterior, né? Isso mesmo, do sábado pro domingo, aqui no Clash Royale Pra vocês poderem acompanhar, e é uma coisa muito bacana que eu vou fazer Eu vou jogar três partidas no modo de grande desafio, eu abri aqui o grande desafio, tá aberto aí do lado pra vocês, se vocês conseguem ver E eu vou utilizar três decks diferentes, eu quero que vocês votem aí embaixo e também nos cards qual o melhor deck dos três que eu vou utilizar Qual você mais gostou? Qual eu deveria testar mais vezes e tentar melhorar minha gameplay pra tentar fechar algum grande desafio Então comenta aí, eu vou jogar a partida, não sei o que vai aparecer, mas eu quero saber a opinião de vocês Então vocês mandam, e é o seguinte, se o deck que vocês ganharem, que vocês escolherem, for o mais votado Eu vou jogar com eles três partidas seguidas com ele, não três diferentes, né? E aí, no final disso, eu vou fazer uma promoção, vamos ver Eu acho que eu quero dar um gift card pra um dos caras que escolheram aí o deck Então, fiquem ligados, mano, tem gift card pra vocês, mas, mano, tem que votar Então assiste o vídeo até o final e vota nos cards e também comenta qual o deck Deck 1, deck 2 ou deck 3 Deck 1 é esse deck de Spark e Gigante, então põe lá, deck 1, Spark e Gigante Deck 2 é esse deck de Dragão Infernal e Corredor, deck 2 E o deck 3 é esse deck de Golem Rápido, deck de Golem Rápido Então é isso, galera, vamos lá, eu vou jogar com as três versões de decks E você vai ajudar a escolher, você vai fazer aí a escolha do melhor deck E é claro, pode concorrer aí também, ó, a gift cards, mano Então fiquem ligados Ah, galera, só uma informação também, como nós estamos ensaiando muito esses dias Não tá rolando na Streamcraft as lives, mas logo mais vai voltar muito mais forte Então bora lá, partiu o primeiro deck aí, vai ser esse deck aqui O deck de Gigante e Spark, vamos ver se vai funcionar ainda Vamos lá, partiu, batalha e vamos ver aí, vai pro ar do jeito que for Então fica ligado, porque tá valendo, manos, vamos lá Vamos ver aqui o que acontece, pegamos a Supercell Ó que bom, pegamos a Supercell do clã Chicago Beards Aparece ali a Supercell já Vamos ver o que vai rolar ali, hein Vou botar aqui um zapzinho só de sacanagem pra rodar o deck Hum, beleza, vou botar aqui minha bruxinha pra soltar os esqueletitos e travar aquele lenhador Vai rolando ali também Vamos jogar nossa flecha ali e vamos botar aqui esqueletos também Mais esqueletos pra travar tudo ali Agora ele vai ficar ali na vontade, rapaziada Agora ele ficou na vontade, mano Então é isso, por enquanto aí a bruxinha vai chegando aí com seus esqueletos Vamos ver o que ela vai fazer, não tem elixir pra fazer nada Vai tomar o dano mesmo? Hum, que beleza, hein Que beleza, vamos lá então Segurar ele com os morceguinhos Morcego nele, é isso aí E vamos começar então a tentar chegar com o nosso combo de gigante e Spark A Spark vai aparecer lá no momento final Hum Spark contra Spark, meus amigos Que doideira é essa, meus amigos Que doideira é essa Vamos botar aqui nosso zapzinho Botar aqui nossa horda E botar aqui também nossa flechinha Pra não perder nada Olha que beleza Conseguimos counterar tudo E vamos no contra-ataque com o gigante e os morcegos por trás Aquela torre vai tomar muito dano Se não cair, né galera Se não cair, vai cair aquela torre Já foi A torre já caiu O deck muito bom, vocês estão vendo Conseguimos aí ludibriar nosso amigo, nosso adversário O Spark, quem diria Defendeu o Spark com a horda de servos Ele colocou a princesinha Pensou que ia conseguir counterar E a gente com a flecha Mata tudo E destrói Spark A princesinha E a nossa amiga também Opa, 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 opa Vamos botar aqui nossos Esqueletitos Nosso esqueletito ali pra segurar também E a gente vai tentando travar tudo ali, hein Boa, já conseguimos travar E agora sim Agora sim a Spark Atrás de tudo Vamos dar aquela zapada leve ali Pra não dar dano em nada E vai tentar Travar ali Vamos ver se a gente consegue Com morceguinhos também Acabar com aquele Mago elétrico Vamos mago elétrico Mago elétrico Vamos mago elétrico Vai tomar o dano ali da Spark Vai destruir Spark Boa Perfeito E vocês gostaram do deck? Olha aqui Três coroas na cabeça Rapaziada, tá muito escuro Eu sei Porque aqui a noite Vamos mandar um gritinho Pro Supercell Chicago Bears O deck é bom O deck é da hora Vocês vão curtir Então votem aí Se você gostou do deck 1 Deck de gigante Spark Vota aqui em cima nos cards E também comenta aí Que eu vou dar coração Pros comentários, beleza? Então o primeiro deck já foi Esse foi o deck Spark com gigante Foi muito bom Deu muito bom pra gente Às vezes o deck é bom E não dá muito bom Porque pega um deck muito counter Às vezes eu não estou sabendo jogar Da forma que tem que jogar Então tudo isso conta, galera Mas na primeira Deu muito bom pra gente Três coroas na cabecita Vamos lá então Deck 2 Dragão Infernal Com porquinhos Será que vai dar bom? Vamos lá então Vamos utilizar o deck 2 Dragão Infernal Com porquinhos Partiu Batalha Bora lá Vamos lá Vamos estar gravando aqui Rapaziada Vamos ver se está gravando Está tudo certinho Tudo gravando Vamos lá então Deck rolando Vamos que vamos Vamos lá Vamos colocar aqui Nosso arqueiro mágico Aqui atrás Vamos ver qual vai ser A ideia dele Pegamos o pen Do clã Infinity Wars Vamos colocar aqui Nosso amigo E vamos dividir aqui Os porquinhos Hum Ele gastou bola de fogo Ele gastou bola de fogo Ele gastou bola de fogo Que beleza Vamos jogar nossa bola de fogo Ele também Dá aquele dano de leves Para acabar com aquele Mago elétrico E aí A gente vai vendo aqui O que vai rolar Vamos colocar aqui Nossa lápide Para não tomar dano Daquela torre Então A gente se defendeu Muito bem E demos dano Nas duas torres Rapaziada Deu muito bom Então vamos lá Vamos ver o que vai rolar E ainda tem muito jogo Pela frente Não podemos vacilar E agora com certeza Ele não vai gastar Mais a bola de fogo No nosso arqueiro mágico Não vai Com certeza Vamos lá Vamos ficar de olho aqui Temos que Tá ligado aí Se tem alguma tropa Mais rápida Qual que é a ideia Vem ali o gole de gelo Agora na frente De novo E dessa vez Vamos ali Com As tropas Divididas de novo De novo Vamos bola de fogo ali A pecona já aparece ali A pecona vai ficar no caminho ali Tentando pegar os porquinhos Os porquinhos vão bater na torre Vamos colocar a lápide aqui A lápide podia ser um pouquinho Mais pra esquerda Rapaziada Mas tá valendo Não tem problema Vamos ver o que a gente consegue fazer ali Ali tá tomando dano ali agora Um pouquinho Tomando daninho de leve E agora Agora complicou Agora complicou Vamos ver aqui Vamos Não gostei não Não gostei não Não curti hein Não curti Vamos colocar nosso golem de gelo aqui Pra ver se a gente consegue Chegar lá na torre dele Ele tava esperando porquinhos Ali Vamos bater aqui Daquelas apadas de leve E Ah Quase 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 Vamos botar nosso arqueiro mágico ali A gente tá com uma torre ali Muito danificada Rapaziada Então Tem que ficar ligado mesmo Vamos lá então Botar os porquinhos reais de novo Já tem ali a bruxa também Já vai dando dano ali Nas torres E vamos ver o que a gente consegue fazer Bola de fogo ali em cima Daquela torre Da direita Já foi O arqueiro mágico Vai bater lá também Vamos ver o que conseguimos fazer ali Vamos botar aqui Nossa Nossa lápide aqui E aqui a gente coloca O dragão infernal Então Hum Vamos precisar ali De toda ajuda possível Ele vai levar aquela torre Ele vai levar aquela torre Não tem jeito Agora a gente precisa Ele gastou bola de fogo Vamos lá então Vamos buscar a nossa torre lá Então Já fica ligado Já travar aquele um pouquinho também Não pode Não pode Não pode Não pode Vamos lá Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Pou Pou Nossa meu Deus Não 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 Vamos perder essa aqui Por conta De 140 Troféus Galera Olha que dó Olha que pesado Não conseguimos Acabou a partida Ficou aí por 140 Mas e aí Você gostou desse deck Acha que esse deck é bacana Acha que eu joguei mal Ou acha que eu não consegui dar sorte Na escolha dos Na escolha do deck não No deck do adversário O que você acha De qualquer forma Comenta aí Vota em cima Se você acha que foi o deck 2 Comenta aqui embaixo Se você acha que foi o deck 2 O deck de dragão infernal Com porquinhos Rapaziada Essa não deu bom Essa não deu bom mesmo Mas agora Vamos para o deck 3 O deck 3 Que é o deck De golem rápido Golem rápido Com cartas aí mais leves E com rotação mais rápida Pra gente Sem coletor Pra gente tentar chegar Na torre do adversário Então esse é o deck de agora Vamos testar Deixa eu ver só Se tudo no nível de torneio Tá Tudo no nível de torneio Vamos lá então Partiu Deck rápido De golem Vamos ver se funciona E já vai prestando atenção Se você gostar Já volta aí no deck 3 Aqui embaixo E lá nos cards também Que eu quero saber Partiu Angry Luchy Lady Vamos ver se vai dar bom Vamos lá Temos aqui esqueletitos De leve Pra rodar aquele deck básico E a gente tentar chegar Naquele Opa Pegamos Será que pegamos Um deck de X-Besta Ou de Morteiro Se for A vantagem é nossa Mas é claro Tem que jogar bem E tem que dar Tem que aproveitar Fazer a mão virar boa Porque senão pode Atrapalhar demais Então vamos lá Tronco aqui Ainda tô meio mal Hein galera Ainda tô meio mal Colocamos aqui Colocamos aqui os esqueletitos Vamos botar aqui os esqueletitos Botar aqui mais pra frente Os esqueletitos lá pra cima E aí Nós conseguimos Tranquilamente Acabar com tudo ali Rapaziada Bom A gente não tem É... O coletor Então A gente vai ter que Se virar aqui Vamos ter que fazer Rodar Esperar O Elixir vezes 2 A gente não... Ó é barril de goblins Não é Eu não tava com o tronco na mão Agora eu já tô com o tronco na mão E agora já fico ligado Agora eu posso jogar ali o tronco Daquela princesa Já que eu já gastei ali Salvei a torrida direita Sem utilizar o tronco Então eu posso Já utilizá-lo Vamos ver ali Se a gente consegue salvar Um pouquinho ali Tá tranquilo Por enquanto tá tudo ok Vamos colocar aqui nossa Opa Vamos botar aqui a arqueirinha Aqui do outro lado Pra acabar Opa Fogos aqui ó Dia da independência do Do México Galera Bacana demais hein Vamos colocar nossa lápide Tá rolando fogos ali Mão bonito cara Que nem que vocês vissem Aqui O que tá rolando mano Que top demais Olha Muito fogos ali Pela janela a gente vê Bom Vamos chegando ali no Elixir Vx2 Aí é o momento de utilizar o golem Então por enquanto Tudo tranquilo Se ele jogar Barril de Goblins A gente cautera com o tronco Até lá A gente fica aí na expectativa né Vamos lá Vamos colocar aqui Nosso Mega Servo Pra rodar o deck Não perder o Elixir Enquanto isso O Barril de Goblins não vem E aí A gente começa a Montar o nosso combo Agora sim O Golem vai rolar Ele vai jogar o Barril de Goblins Com certeza Então tem que ficar ligado Opa 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 Vamos jogar aqui Nossa Valkyria Vamos jogar agora Nosso tronco Agora sim Nosso tronco rolou Beleza Conseguimos aí Dar dano em tudo Deu muito bom Deu muito bom Conseguimos aí Segurar o jogo E também na descrição Sabe a volta Não seja mais rápido Que você espera É isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like Se inscreve se você curtiu Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui